Eita, minha merda! Eita, minha merda! Isso não acontece, mas não tem que ir embora. Uma coisa que tem aqui para o levo. O dado não tem o detalhe. Não do que eu saia de nowas. Mas muito bem assim. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau.